O que significa ser pró-idade? Pró-idade é ter empatia pelo outro além da aparência, dos tons e mais do que tudo, da idade. Pró-idade é eliminar preconceitos, enxergar que as pessoas não têm data de vencimento. Entender que a perfeição tem muitos caminhos, mas não se chega a nenhum deles sem se amar. Pró-idade é entender a natureza da vida e seus ciclos. É aceitar que o tempo passa e se renova, que as coisas vêm e vão, átomo por átomo, célula por célula. Pró-idade é abraçar e se preparar para a constante renovação. É olhar no espelho e, através da pele, enxergar a alma que vive dentro. E aí Legenda Adriana Zanotto